Olá a todos, aqui é o William, o Mestre Vintage. Vou mostrar pra vocês hoje esse Radinha Toshiba RT6100. Tá bem bonito, fiz uma restauraçãozinha completa nele. Ele ainda tá patinando aqui no retrocesso, mas eu preciso verificar isso. Do restante eu fiz um trabalho perfeito ali. Desmontei essa chave completamente, a chave de liga e desliga. Desmontei aqui as chaves de volume e tonalidade. A chave de ondas, que é a chave aqui na verdade de quais as sintonias de AM, FM, ondas curtas 1 e 2. Foi completamente desmontado, ele foi completamente lavado, tá alto-falante limpo. Tá bem bacaninha mesmo, tá? Tá tocando bem, toca fitas rodando direitinho. O único problema é o retrocesso, porque ele tem uma polia com uma borracha. Eu troquei a borracha, mas acho que ela não ficou muito boa. Eu vou ter que desmontar pra ver isso, mas por enquanto eu vou deixar assim. Porque ela tá patinando. Bom, vamos lá então, deixa eu abrir aqui. Parte interna limpíssima, tá? Tudo limpinho. Então eu vou colocar aqui pra tocar essa fita. Vamos dar um stop aqui. Avanção. Terminou a fita. Ok. Deixa eu tirar a fita aqui. Já tinha terminado aqui. Agora sim. Vamos avançar então. Até aquele barulho, ele era o finalzinho da fita, tá? Retorceder. Tá patinando um pouquinho, tá vendo? Mas ele... Patinou, tá vendo? Avançar. Maravilha. Vou testar a gravação, né? Vamos abrir aqui. Dar um play. Zerar o counter. Ok. Aqui você tem uma tecla. Fazendo o teste de gravação. Dá pra ver o VU aqui acionando conforme eu falo. Teste. Essa é a gravação do RT6100. Tá testando aqui. Já tá no 6. 7. Vou dar um stop. Retroceder. Passou. Dá um play. Depois do zero ali, ele vai começar a falar. Fazendo o teste de gravação. Dá pra ver o VU aqui acionando conforme eu falo. Teste. Essa é a gravação do RT6100. Teste aqui. Já tem o 6. 7. Neste. Tá aí. Tá gravando. Ok. A chave aqui é serigrafia. O único defeito ali que eu acho nele, na serigrafia, é isso aqui, ó. Olha o volume aqui. Também tá um pouquinho apagado aqui. Tá bem apagado, na verdade, aqui. Aqui o resto é tudo direitinho. Tá? Chave de FM. Vamos colocar aqui na raça. A seletividade tá muito, muito boa. A seletividade desse rádio tá excepcional. Um dos melhores que eu já tive dele na seletividade, tá? Ou com gotas de chocolate, né? Aí... Tem um lanche do podcast Cozinha da Matilde. Tem aqui o sinal de alta qualidade. Sinal. Ó. Zero de ruído. Zero de ruído. Esse podcast é uma... Passar aqui pra... Uma das curtas. Não vai ter nada aqui assurado. Passar lá pra ele. E não resolve o que elas devem fazer. Ah... Tá pegando interferência. Essa aqui de... Uma fábrica que perde. Por participar de enquetes e entrar em contato conosco. Tudo isso pelo seu smartphone. É... 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 Contas e dicas para fazer aquela fezinha. É... 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 Tá aqui. Olha só, lateral dele, perfeitinha, olha que cromado, bonito. Aqui tem uma curiosidade, tá? Basicamente aqui pra você ligar ele, você tem, olha lá, se você ligar de que tá em 220, pra ligar em 110, você coloca esse cabo e abaixa, olha lá, você abaixa, tem uma mola até, que ela segura, aí você encaixa. Deixa eu encaixar. Deixa eu soltar aqui o compartimento de pilhas, olha aí, tá lá, perfeito, número de série, não dá pra ver direito, deixa eu baixar a antena. 8079, é isso? 178079. Observe que o compartimento de pilha tá perfeitinho, é um rádio bastante antigo, tá? Mas tá excepcional, olha como tá bonito esse plástico dele, não tem nada quebrado, não tem nada... O único ponto dele é essa serigrafia, que infelizmente está gasta, só. E um leve desgaste, né, aqui um pouquinho no cromadinho e aqui também. Essa questão também do retorno, infelizmente não existem pra vender mais essas polias com essas borrachas, tá? Eu fiz uma alternativa aqui, coloquei uma borracha de outro equipamento, com a mesma medida, mas ela não tá aceitando bem, então ele patina um pouquinho no retorno. Avanço e play perfeitinho, todo o restante perfeitinho, gravação perfeita, sintonização dele muito boa mesmo. Tá aí, um rádio disponível à venda.